Desenhar do cheque, troca de interesse Sorriso dobrado com a quantia dos peixes Eu carburando o beijo pro toque do foguete Tô bem avaliado, maluqueiro life quiz O respeito da quebrada agora evoluiu Semana passada acho que contei cem mil Quem viu mentiu Trajadinho de Lacoste que elas faz PC1 Bavelado, milionário, cheirosão titio Tipo empresário de artista caro Save drive pro laudo, brota de velar Hoje eu tô de poste, a imédia sofre Vários pica show que nós ia chegar Tô chamando os 4M de sofista Tá gostosinha essa vida de artista Tirando onda Money, música, mulher e maconha Tô chamando os 4M de sofista Tá gostosinha essa vida de artista Tirando onda Money, música, mulher e maconha Money, música, mulher e maconha Money, música, mulher e maconha Resenha do cheque, troca de interesse Sorriso dobrado com a quantidade dos peixes Eu carburando o beijo pro toque do foguete Tô bem avaliado, maluqueiro life quiz O respeito da quebrada agora evoluiu Semana passada acho que contei cem mil Quem viu mentiu Trajadinho de lacoste que ela faz PC1 Babelado, milionário, cheirosão titio Tipo empresário de artista caro Save drive pro laudo, brota de velar Hoje eu tô de poste, a imédia sofre Vários pica show que nós ia chegar Tô chamando os 4M de sofista Tá gostosinha essa vida de artista Tirando onda Money, música, mulher e maconha Tô chamando os 4M de sofista Tá gostosinha essa vida de artista Tirando onda Money, música, mulher e maconha 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 Money Money, música, mulher e maconha ar